o alvo é a lata lá na frente lá tem uma câmera lá também estão usando outra GoPro ali em cima ali ó caramba rapaz pirrou aqui galera rapaz vai tomar mais o disparo colocar o chumbinho vai aqui ó o local do chumbinho M16 da Rossi galera vamos lá E aí E aí E aí sim Dá uma olhada aqui Ele tá com três câmeras Uma aqui, outra aí E outra aqui Esse aqui Caramba, furou mesmo Pegou no do meio No do meio, né? Tá atravessando, hein, galera Atravessando, bate na madeira Que volta Tem mais aqui, ó Vamos lá, mais uma tentativa, hein Ô, louco Essa derrubou, hein, galera Mas não atravessou Só bateu Ah, não, aqui, ó Olha uma amassada aqui, galera Já dá aquele joinha aí Se inscreva no canal, galera Life Outdoor Chumbinho e Monster Lembrando que ele é um pouco diferente Esse é mais brutão Ele é mais maciço por dentro Vou fazer um teste dele agora Vamos lá Ô, louco Pegou de cheio Vamos lá ver lá Tem algumas duas vacas Mas não foi pego nelas, ó Vamos lá Vamos lá Vai pra casa mesmo, caralho Aqui, ó Acho que pegou nessa aí que caiu Certeza que pegou aqui Certeza, ela caiu Aí, ó Não afundou Ó De raspão De raspão, hein, galera Então, galera Esse foi mais um vídeo aí do canal Um testinho da M16 Colocou a câmera em cima Tem a Bima P17 A gente já fez um vídeo dela no canal aí também Dessa aqui a gente já fez também Já dá aquele joinha aí Se inscreva no canal, galera É, o bagulho é louco